Música Meu nome é Paulo Brito Tavares, sou artista plástico, decorador. Música Na verdade eu fiz parte de vários tipos de arte. Fiz espetáculos de rua, em perna de pau, maquiagem. Música Meu nome é Esté, eu sou assistente de projetos da OEM Brasil no setor de apoio ao retorno voluntário e à reintegração. Música Nós como OEM procuramos ver a dificuldade individual de cada beneficiário e o que nós podemos fazer para ajudar individualmente, cada um levando em consideração as suas qualidades, o que ele sabe melhor fazer. Então, uma relação aproximada e próxima dos beneficiários causa uma, gera uma reintegração sustentável. Música Eu recebi ferramentas para trabalho, isso é maravilhoso. Escolhi algumas ferramentas para trabalhar com materiais reciclados, né, e outras porque eu faço escultura. Música No caso do Paulo, ele veio para um vilarejo muito afastado, então o nosso contato era bem difícil por conta de problemas técnicos como a internet. Então nós sempre contamos com a comunidade também para continuar esse suporte. Música Então o prefeito me procurou e eu tive a oportunidade de fazer uma réplica de um burro. Daí eu comecei a ser um pouco mais reconhecido na região. Música Muito legal chegar aqui e ver que o Paulo se adaptou muito bem nesse local, que ele fez amigos agora, que são como a sua família. E que ele está feliz e que ele deseja criar raízes aqui, continuar o seu trabalho e ajudar outras pessoas. Música Música Eu tenho um filho, tem 14 anos, ele mora na Alemanha, em Hanover. Eu estou entre dois mundos, né, aqui que eu pretendo fazer minhas raízes e lá que eu tenho que estar lá e cumprir com minhas responsabilidades. Música Para sustentar o meu filho, eu vou terminar precisando de ajuda, então não tem condições de eu sair agora e voltar. E ele me disse dia 15, que é o aniversário dele que passou agora, que se eu não voltasse, ele não queria mais saber de mim. Música Bem, eu penso em fazer um centro, um centro que recolha materiais reciclados, para que a pessoa ganhe financeiramente, com a limpeza das ruas, trazendo o lixo para ser transformado em arte. Ele pode pegar uma porcentagem do lucro final daquilo ali. E é maravilhoso viver na natureza, é muito bom, muito bom mesmo. Gostaria eu que meu filho quisesse vir morar por aqui. O que eu mais quero é que eu possa fazer alguma coisa para ele sentir que eu sou o pai dele. Música 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 Música